O nível de empregos e abertura de empresas em Minas Gerais fecharam em alta no ano passado, né? Isso reflete em mais desenvolvimento ao Estado. Os vales do Jequiton e do Mucuri elevaram os indicadores. Isso é excelente, né? A reportagem está aqui com o Fantoni Peço e Felipe Luiz. Minas Gerais encerrou o ano com cerca de 86 mil novas empresas. Crescimento superior a 10% a 2022. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a taxa de crescimento de novos negócios aponta para uma abertura de 235 unidades por dia, cerca de 10 por hora no ano de 2023. O Vale do Mucuri e do Jequitonha puxaram juntos esse indicador com cerca de 18,45%. O governador Romeu Zema comemorou o resultado. Tivemos um ano excepcional no que diz respeito à criação de empregos em Minas Gerais. E nós continuamos trabalhando firme para que esse quadro se mantenha, para que o Estado seja amigo do empreendedor. Em 2023, nós tivemos quase 86 mil novas empresas abertas no Estado. Isso significa praticamente 10 empresas por hora. E esse crescimento ocorreu em todas as regiões. Por sete anos, Stefânia e o marido trabalharam entre informalidade e atendimento virtual no comércio e serviços em Teoflotone. Ano passado, decidiram abrir uma loja física. Nos primeiros meses, o crescimento foi rápido. Foi um projeto que a gente foi construindo aos poucos. Meu esposo já trabalhava nessa área da tecnologia, entre assistência em casa na área da telefonia fixa e de internet. E a gente abriu nossa primeira loja no bairro Palmeiras. Era uma loja bem pequena, mas com materiais dele mesmo, da internet. Mas aí eu queria expandir. Eu via que tinha como expandir. Num primeiro momento, não foi fácil. Com apoio de fornecedores e clientes, a comerciante diz ter contratado funcionários e ampliado a oferta de produtos na empresa. Hoje a gente emprega, além de mim, meu esposo, meu filho também e mais dois rapazes que trabalham com a gente. Viva o Jequitinhonha e o Mucuri, né? Progresso, progresso.